Oi gente, maravilhosa da minha internet. Vamos combinar que às vezes o quê? Que às vezes o quê? Que às vezes nem tão maravilhosa assim. Eu sou a Mandy e hoje temos o segundo vídeo do quadro Café com Mandy. Eu com a Mandy? Com Mandy. Café com Mandy ia ser difícil. Já tô me imaginando dentro do mule de café. Não, ia ser muito legal, se bem que ia ficar um café meio rosado. Mas eu ainda não sei se esse é o nome do quadro, até você pode dar uma ideia aqui nos comentários como é que a gente pode batizar esse quadro, que eu acho que é um quadro tão importante aqui. Que é onde a gente vai conversar sobre coisas importantes, eu vou contar histórias da minha vida. Eu vou ler histórias sobre a vida de vocês, então comentem aí que toda sugestão é bem-vinda. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre amadurecimento. Pois é, porque vocês têm comentado muito. Nossa, a Mandy mudou, os conteúdos são completamente diferentes. Ela tá uma pessoa muito diferente do que ela era há um ano atrás. E eu não tiro a razão de vocês, eu acho que eu mudei completamente. Parece outra pessoa. Será que a Mandy foi abduzida e colocaram um clone dela aqui na Terra? Eu já falei bastante sobre mudanças, mas hoje eu vou falar um pouco da minha história e por que eu acho que foi necessário eu mudar e por que eu acho que não tinha problema de eu ser do jeito que eu era antes. E talvez isso sirva pra você, que você tá pensando assim, precisa de uma mudança na sua vida. Ou você deve estar pensando por que tal pessoa mudou. Então vamos conversar, estamos abertas a diálogo aqui. Pode comentar também que eu vou estar respondendo depois. E algo muito importante, eu acho que essa cachorrinha aqui, ó, merece um like seu. Se você ainda não deu like nesse vídeo, já dá. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, clica no botão inscreva-se e ajuda essa louca aqui a chegar aos 2 milhões de inscritos. Falta pouco e eu preciso da ajuda de vocês. E bora para o assunto do vídeo. Quem começou a me acompanhar a partir dos meus vídeos quando eu morava lá na Coreia do Sul, que foi muita gente, eu pulei acho que de 500 ou 600 mil inscritos pra um milhão e pouco, não deve ter conhecido a Mandinha de antes, porque teve três Mendes. Teve a Mende do início do canal, a Mende Coreia e a Mende agora de volta no Brasil. Três pessoas completamente diferentes. Então, quem começou a me acompanhar a partir da Coreia, sempre achou e ainda acha que eu sou uma pessoa muito louca. Nossa, cada dia ela tá com um namorado diferente. Porque eu acho que essa era a imagem que eu passava quando eu estava na Coreia do Sul. Já quem me segue lá do início do canal e meio que parou de me acompanhar, porque eu não curtia muito os assuntos, os vídeos que eu postava quando eu tava morando na Coreia, já acha que a mente é aquele docinho, ai, que pessoa mais fofa, que pessoa mais isso, mais aquilo. E a de hoje eu ainda não sei o que as pessoas acham, acho que é um mix, né? Eu não sei se vocês sabem, mas antes de eu ir pra Coreia do Sul, praticamente beijei a pessoa num dia, no outro eu já tava namorando e depois a gente já ficou junto, tipo, três anos. E antes disso, eu nunca tinha curtido balada, nunca tinha curtido nada, porque, já falei diversas vezes aqui, né, eu como pessoa trans ainda no início de transição e pré-transição, eu não podia pensar em ficar com ninguém, não me sentia bem saindo de dentro de casa, imagina indo pra uma balada, todo mundo me olhando. Ou seja, praticamente não tive adolescência, praticamente não tive aquela fase de paquerinha, de beijação, de pegação. O que é um problema, é isso? Não é, cada pessoa é uma pessoa, né? Mas eu, amandinha, sempre senti falta, que eu precisava de algo a mais, precisava me descobrir, precisava descobrir o que eu gostava. Veja bem, veja bem, não estou dizendo que todo mundo precisa ter essa fase de experiência, tá, gente? Tem gente que não precisa, tem gente que tá de boa, que tá namorando, casada, com a mesma pessoa durante vários e vários anos, né? E vai ficar durante a vida toda. Espero que sim, do fundo do meu coração, que fique. Mas tem gente que, às vezes, tá num relacionamento e não sente que tá completa, sente que tá faltando alguma coisa. Porque, talvez, assim como aconteceu comigo, tá acontecendo com a pessoa, da pessoa não... da pessoa não ter vivido certas coisas que ela deveria ter vivido. Deu pra entender? Quando eu comecei o canal, eu tava praticamente casada, morando em Hong Kong, com o meu, praticamente, segundo namorado, porque antes disso eu tive namoros online, jogos online, namoros virtuais, sem toque, sem nada, né? Então, acho que não tem como contar como um namoro. E quando a gente acabou o nosso relacionamento, foi bem na época que eu fui pra Coreia do Sul, e foi bem na época que eu comecei a me descobrir, que eu comecei a fazer coisas que eu nunca havia feito na minha vida, que era ir pra balada, que era ir pra barzinho, que era conhecer gente nova. E vocês foram acompanhando tudo isso nos meus stories, no Instagram, vocês foram acompanhando tudo isso nos vídeos que eu postava no YouTube, no meu jeito de ser, no meu jeito de falar, em tudo, né? Porque eu não consigo ser duas coisas, né? O que eu tô sendo fora do vídeo, é o que eu vou trazer pro vídeo também. Vocês lembram que tinha semana que eu ia de quatro a cinco vezes pra balada? Entrava na balada às onze da noite, saía da balada às oito da manhã. Pois é, gente, pois é. Hoje eu não consigo me pensar fazendo isso, porque eu já me sinto cansada. Isso que é uma coisa de um ano, um ano e meio, dois anos atrás. Como a gente muda rápido, né? Porque eu achava que isso era o máximo, que meu Deus do céu, que coisa mais divertida, meu Deus do céu! E eu tava errada? Não, eu não tava errada, realmente era muito divertido. Realmente isso fez uma grande diferença na minha vida, porque hoje em dia eu não vou ficar imaginando, pensando como é que seria ir pra uma balada às onze da noite e sair às oito da manhã. Ir pra uma balada, conhecer pessoas diferentes, conversar com elas, dar um beijinho na boca. Eu não vou ficar imaginando, não vou ficar tendo esse desejo de fazer isso, porque eu já fiz, que isso era algo que eu ficava pensando e desejando quando eu tinha meus outros relacionamentos lá atrás. Por quê? Porque eu nunca havia feito, né? Quando a gente nunca fez uma coisa, a gente às vezes tem vontade de fazer. Talvez a gente não se sinta completamente completa, porque a gente não fez. E eu acredito que assim como eu, outras pessoas trans, ou talvez outras pessoas que não tenham vivido essa fase na adolescência, no início da vida adulta, quando ficam um pouquinho mais velha, quando passam pelo que eu passei, acabam querendo fazer. Essa fase meio louca também foi maravilhosa, porque eu acabei descobrindo coisas que eu gosto, que eu adoro, e coisas que assim, eu pensava que gostava, e eu vi que eu realmente não gosto. E eu não tô falando em coisas mais íntimas, né gente, que é o que vocês estão entendendo. Mas no geral na minha vida. Então é importantíssimo a gente ter essa fase de descoberta, a gente testar coisas novas, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo, desde o início do meu canal também, que você tem que se jogar, que você tem que viver. Porque quando a gente sabe do que a gente gosta, do que a gente não gosta, a gente se sente mais completa, a gente se sente mais segura. Hoje eu não vou dizer que eu sou uma pessoa completamente diferente. Ah, eu falei isso no início do vídeo, né? Três pessoas completamente diferentes. Mas eu acho que bem, bem diferente. Eu... Agora eu sou confusa. Mas hoje eu acho que eu sou um mix de tudo. Continuo sendo a Amanda lá antes dessa fase baladeira. Sou a Amanda da fase baladeira, mas eu sou uma junção das duas. Eu adoro uma baladinha, eu adoro um barzinho. Mas eu percebi que eu não preciso disso pra ser feliz. Claro que eu fiz muita coisa errada, né? Eu achava que eu precisava ir pra barco, que eu precisava ir pra balada, que eu precisava que as pessoas gostassem de mim, porque eu nunca sentia que ninguém gostava de mim. Porque durante a minha vida toda, eu achava que nunca ninguém ia gostar de mim, que ninguém ia sentir atração por mim. Então eu queria ser a Bambambam também, né? Teve tudo isso. Que eu acho que é até tema pra outro vídeo, né? A gente querer se sentir desejada. E eu realmente achava que isso era o que me fazia feliz. E hoje eu já sei que não é isso que me faz feliz. O que me faz feliz é o que eu tô vivendo agora. Nem oito, nem oitenta. Um meio termo. Melhor coisa possível. E você deve estar pensando, Ai, a mente tá assim agora mais calminha, tá mais caseirinha, porque tá namorando. Podia tá namorando, podia tá solteira. Essa sou eu. Não vai ser homem nenhum. Não vai ser ninguém que vai me moldar, que vai me moldar meu jeito de ser, que vai mudar meus gostos. Serve de dica pra você também. Não deixa ninguém te modificar, viu? E como seres humanos, como seres mutáveis, Eu posso sim voltar um dia a ter uma fase mais ativa, assim, de balada, de nightlife, de querer ir pra barzinho, de querer conhecer pessoas novas. Porque é normal. Acho que a gente vive essa fase assim, né? Só que hoje eu sei que não é saudável pra minha cabeça, nem pro meu bolso. Eu vim pra balada todas as vezes por semana. Eu sei que também não é bom eu ficar trancada dentro de casa, que nem eu sempre fiquei a minha vida inteira. Que eu tenho que sair, que eu tenho que respirar, que eu tenho que ver coisas. Que a vida é muito maior do que uma tela de computador, que a vida é muito maior do que uma televisão com seriado, né? Que a vida é muito bonita e a gente tem que estar aproveitando. E a gente tem que aproveitar os dois lados. E eu, Amanda, precisei viver isso tudo pra conseguir enxergar, pra conseguir amadurecer como pessoa. Claro que eu ainda tenho muita coisa pra amadurecer, claro que eu tenho que aprender ainda muitas coisas. E eu acho que a gente vai aprendendo até o último dia de nossas vidas, né? Quando a gente for deitar no caixãozinho, a gente ainda tá aprendendo. Eu precisei, talvez você não precise, talvez você não sinta essa necessidade, mas se você sente essa necessidade, faça, porque é importantíssimo você se conhecer. Não dá pra gente viver uma vida inteira com desejos reprimidos. Claro que desejos saudáveis, que não façam mal nem pra você, nem pra ninguém, né? Eu acho que eu não preciso nem estar falando isso aqui, mas vai que alguém distorça o que eu estou falando. Então se joga, a vida é só uma. Se você curtir, que bom. Se você não curtir, toca ali a ficha. Pelo menos você viu que era algo que você não gostava e isso já saiu da sua cabeça. Esse desejo não vai mais existir. E este foi o videozinho de hoje do Café com a Mandy. Mais um banhinho de café? Hum, hum. Ai, que gostoso. E eu quero saber o que você está achando desse tipo de vídeo que eu estou trazendo toda quinta-feira pra vocês. Se vocês gostam, tem alguma dica de tema pra eu falar? Tipo, amadurecimento, ciúme, amizade? Comenta aqui que a gente pode estar debatendo também. Eu vou estar intercalando um dia eu conversando sobre algum fato da minha vida, outro dia lendo uma história de vocês, outro dia abordando algum tópico. Se você assistiu esse vídeo até agora e ainda não era inscrito ou me inscreveu, está nesse canal clicando no botão inscreva-se, e faça a parte do Vale. Ajuda essa louca aqui falando novamente. A gente chegaram os 2 milhões de inscritos. Se você é um inscrito ou uma inscrita e chegou até o final, comenta. Pepino. Pra eu saber que você realmente viu o vídeo. Um beijo da Mandy. E até o próximo vídeo. Eu acho que me perguntam pra eu mostrar como é que é minha voz de homem, como é que é minha voz verdadeira. Minha voz, voz. Minha voz verdadeira. Vamos começar o vídeo já contando o meu segredinho, né? Porque você sabe que eu fiz minha pepeca lá na Tailândia. E no mesmo dia que eu fiz minha pepeca, eu também fiz uma cirurgia ultra secreta. Aqui. Um abraço na internet. Eu sou a Mandy hoje. Estou aqui, ó. No Rio Grande do Sul, com muita brancada, bebê. Olha, os dois lá estão tímidos, gente. Antes eles estavam quebrando tudo. Brincadeira, não estava. Pra fazer o que? Hoje é churrasco, gente. Hoje é churrasco.